Rapaziada, no vídeo de hoje vou ensinar a vocês como jogar 5M com o Ban Global, rapaziada. Pra você que levou o Ban de todas as cidades, todas, 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 tu tá sem jogar 5M por conta disso? Só fazer todo o passo a passo desse vídeo que você vai tá jogando roleplay com o Ban Global, rapaziada. Então vê o vídeo até o final, é um vídeo bem curtinho que você vai tá aprendendo a jogar com o Ban Global, tá ligado, rapaziada? Então vamos lá, vou ensinar a vocês como que faz isso, tranquilidade? Então, rapaziada, o que vocês vão tá fazendo é tá entrando aí no Discord da Flash Roleplay, que é a única cidade de roleplay atualmente que suporta Ban Global, rapaziada. Você vai tá brotando aqui, vai tá se conectando e falando que veio pelo Luanzinho GB, tá ligado? Aqui tá o connectflashrp.dns.net, tá ligado, rapaziada? E agora você pode jogar suave o seu roleplay. E tropa, a cidade tá muito leve, tá ligado? Tem a Flash Roleplay e tem a Flash Academy, que são os mesmos criadores, tá ligado? E a base é muito leve porque as duas tem a mesma base, tá ligado, rapaziada? O save do papel ser fraco, muito brabo, entendeu, tropinha? Então, esse foi o vídeo, tá ligado? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e cola na Flash Roleplay que você vai tá gostando muito. Beleza, rapaziada? Tamo juntão e é nóis.